Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Me conta. Vou falar pra vocês o seguinte, vou falar como é que tá sendo hoje o meu dia de quarentena. Cansei, velho. A gente tem que inventar, a gente tem que bolar alguma coisa aqui na nossa casa, nesse momento que a gente tá de pandemia aqui no planeta inteiro, né? Então a gente tem que inventar alguma coisa com nossos bichos. E eu... Fica, Cristal. Fica aqui no teu pedestal, vai. Tem que inventar alguma coisa aqui pra gente, então eu vou fazer aqui, procurar fazer o que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer é ficar perto dos meus bichos, comer churrasco e escutar um bom samba. Dá uma olhada no palco aqui, ó, meu. Olha o palco, ó. Cristalzinha ali. Olha só. Olha quem vai ser o cantor hoje. Quem vai ser o cantor sou eu hoje. E aí, pessoal, tu vai aguentar? Tu vai ser toda a minha plateia hoje. Toda a minha plateia. É, toda a minha plateia. Tem mais, tá? Vou mostrar mais a você. Pera aí, deixa eu virar o lado da câmera aqui pra você dar uma olhadinha. Vamos começar do começo. Olha só o que eu fiz, gente. Tá vendo esse monte de entulho aqui de madeira velha? Ah, esse é resto de construção, tá? Olha o que eu fiz. Uma fogueirinha, um fogãozinho além, improvisado. Peguei alguns tijolos, juntei. E tô assando um pedacinho de... É... Como é o nome? Costela. Fazendo uma costelinha ao bafo aqui, tá? Tá aí, cozinhando. E tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Ah, mais asinho, mais salsichinho, mais cebolinha. Os pãozinhos de alho. Feito por mim mesmo. É, e vamos lá. Deixa eu ligar o somzinho. Um sambinha tem que ter, né? Não pode deixar de ter um sambinha. Vamos lá. Baixinho, baixinho. Só pra... Só pra... Curtir devagarzinho, né? Ó. Eita, rebolo. Surdo. Reco. Tamburim. Eita, que... Ah, meu filho. Se eu ficar em casa sem fazer nada, eu indóido. Olha só o que eu fiz, ó. Aqui a praça já tá feita. Já tem uma hora, mais ou menos, que tá de fogo. O que é que eu faço? Olha, vou explicar pra vocês. Eu pego um pedaço de pau desse aqui, ó. Tem dois tijolos, ó, gente. E vou botando aqui, ó. Bota a pontinha. Bota a pontinha. No decorrer que for... No decorrer que for... É... Queimando, a gente vai botando... Vai empurrando... Vai empurrando mais pra dentro. Entendeu? É isso. Daqui a pouco tá pronto. Cristal, o que é que tu acha? Eu tô certo ou tô errado de aproveitar a quarentena desse jeito? Tô certo, né? Não, minha flor? Não é, minha flor? Não tô certo ou não tô? O pai tá certo? Tá? Claro que tá. Tem que aproveitar, né? Vamos curtir o sambinha. Quer, vamos curtir o sambinha? Já que minha casa aqui tá em reforma, como todo mundo sabe, eu já levantei o muro. Olha o trono do meu muro, gente, ó. Essa área daqui, ó, se Deus quiser, a hora que eu pense um dia é botar uma piscina. Uma pequena piscina. Ó a gatinha ali. Aí, gatinha, vem cá, vem. Mostra aí que tu sabe dar bicicleta. Quero só ver. Olha. Olha. Vem cá, Rafinha, por falar contigo. Vem cá. Ó. Tu queres que papai faça o que aqui nessa área aqui? Diz pra mim. Uma piscina. Uma piscina? É. Massa. Vou fazer uma piscina. Não precisa ser tão grande não, né? É só pra gente, né? É. Beleza, vou fazer. Vou fazer uma piscina massa pra gente brincar aqui. Como tiver aqui com a turma. Eita, chegou o Maspirraia. Que é isso aí, Rael? Chega aqui. Mostra aqui pra mim o que é isso. Ó. Mas antes, venha cá. Antes, me mostra o seguinte. Dá um sorriso aí pro pessoal ver. Ô, meu Deus. Que sorriso vazio. Ei. É verdade que tem outro dentinho pra cair, é? Cadê? Bota esse brinquedo no chão pra eu ver. Cadê? Ah, é o vizinho desse, né? Tem um dentinho pra cair, né? Beleza. Processa o que pra brincar com a Mayara? É? Carrinho. Outro carrinho. Bota as coisas no chão pra brincar. Carrinho do Hot Wheels. Outro carro, e outro carro, e outro carro, e outro carro. A rampa do Hot Wheels. A bola pra bolar, e bolar, e bolar, e bolar. E a arco e flecha. Meu Deus do céu. Jesus do céu. Eita, quarentena. Ó, daqui a pouco vai ter, ó. Pão de alho, uma salsichinha, uma asinha e uma carninha. Que papai tá cozinhando. Olha a fogueira que papai fez. Gostasse? Ó. Legal, né? Dois mil anos depois, isso aqui vai tá pronto. Eu acho que essa madeira aqui, ó, só vai dar pra quarentena toda. Ai, ai, ai. Queria mandar um abraço muito especial nessa live de alegria, merecedora. Depois de alguns dias, chocando o ovo dentro de casa, por causa do coronavírus. Eu queria mandar um abraço pra você. Pra você, vovô e vovó que tá em casa, morrendo de saudade do seu netinho. Tá morrendo de saudade do netinho. Porque os netinho tem que ficar longe dos coroas. Não é verdade? Ovo, tenha paciência que é pra o seu bem. E é pra o bem dos seus netinho e toda a sua família, tá bom? Faz o seguinte, faz o que eu fiz, ó. Vem cá, vem cá. Faz o que eu fiz, ó. Inventa isso aí com a tua coroa. Fugãozinho, além, arrumei uns tijolos. Peguei uns pau velho que tava em casa, resto de construção. E fiz essa alegria dentro de casa. Esse lá, esse vídeo aqui é pra você. Pra você, vovô, vovó. Se gosta disso, faz o que gosta dentro de casa. Não tá fazendo mal a ninguém. Beleza? Beleza? Vamos continuar. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, né, Cristalzinha? Vamos, Cristalzinha? Não quer arrancar o meu chapéu, né? Não quer arrancar o meu chapéu, né? Olha só. Coisa linda. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tá bonita a brasa. Vamos abrir agora a costela no bafo. Vamos ver se ficou boa, né? Rapaz, o cheiro tá demais, gente. Nossa Senhora, Jesus do céu. E essa água toda, esse líquido todo, Jesus do céu. Cozinhadinha, eu tô vendo que ela tá. Segundo os universitários churrasqueiros, que também não é gaúchos. Quem só pensa que isso é todo gaúcho, né? Só os gaúchos que fazem churrasco bom, né? Assim também não, viu? Os nordestinos, pernambucanos, cabra da peste, também sabem fazer churrasco bom. E vou mostrar pra você. Beleza? A gente agora aprendeu que depois que cozinhar a costela, 12 mil anos depois... Vamos simbora agora, dar uma grelhadinha agora na costela. Bora lá, vamos botar na brasa. E Jesus do céu que me segure. Dieta longe, dieta longe. Hoje é domingo, hoje pode. Quarentena, todo mundo em casa. Já tá roendo pra caramba. Não é possível que a gente não vai comer bem hoje. Olha só como ela tá. Vamos dar uma grelhadinha rápida. Pra depois a gente meter os dentes junto com as... Com o acompanhamento, que é um arrozinho, uma verdurinha aí. Uma salsichinha que eu assei também, hein? Uma salsinha e uns pãozinhos de alho. Rapaz, vai dar bom, viu? Deu certo agora, vamos ver se essa costela não bafo, viu? Rapaz, isso aqui tá bom demais, meu Deus do céu. Pão de alho tá uma delícia. Rapaz, e olha essa cara que eu não tava nessa senhora. Hoje, eu fiz valer a minha quarentena de domingo de ramo, viu? Hum, tá bom, tá gostoso, uma delícia. Valeu muito a pena. Um arrozinho, uma farofa, uma cebolinha na brasa. Uma costelinha no bafo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Bom domingo pra vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Fui.